Eu estou ouvindo praticamente tudo, aliás, ouço tudo aquilo que gosto. Pode englobar todos os géneros de músicas. Alguma coisa em especial? Não. Mas só o tempo em que a tela fala, não? Não, já tive, por acaso, uma participação, uma participação não. Entrei num projeto que não é fado, mas tem influências, ou seja, as influências têm que sou eu. Eu, a própria pessoa. O José Cricciotto e o Fernando Judas e o Vicky, que são excelentes músicos, por todos nós conhecidos. Aliás, o Fernando e o José Cricciotto trabalharam com os Wadders Deus, portanto, fazem parte desse grupo, que, entretanto, terminou e, como vêem, têm experiências à parte do fado. Mas sempre lá com aquele toque. Ah, pessoal. Ana, o que lhe pareceu o público português da Argentina nesta noite de fado, que para nós foi fantástica? Pareceu-me um público muito acolhedora, muito feliz do que estava a ver, a ouvir e recebeu-o lindamente. E que respeita, nota-se, nota-se, respeita muito a sua cultura. Ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.